Vale a pena ficar rico? Vale a pena pagar o preço da riqueza? Vale a pena. É caro ser rico, tá? Porque daí tem um segundo passo do ser rico, que é quem eu estou ajudando? Na verdade, quem eu estou enriquecendo? Né? Enquanto eu enriqueço, quem que eu estou enriquecendo junto? E não só de dinheiro, mas de mentalidade, de consciência... Vale a pena ficar rico? Vale a pena pagar o preço da riqueza? Vale a pena. É caro ser rico, tá? É caro. É caro ser rico. Porque a galera acha que, pô, ser rico só tem mil maravilhas, né? Não, pra ser rico, isso em geral, assim, a grande parte das pessoas ricas que eu conheço, bem-sucedidas, elas são desequilibradas em algum lugar da vida delas. Boa. Então existe muito essa... Alguma coisa está em falta. Só que não é que o rico alguma coisa está em falta, todo mundo alguma coisa está em falta. Só que existe uma visão da pessoa que é rica e bem-sucedida que está tudo organizado e não está. E, normalmente, quando você precisa trabalhar duro, com foco e com objetivo, tem algumas coisas que você vai deixar passar. Eu, durante muito tempo, né? Sete, oito natais, por exemplo, eu cheguei na casa da minha família, uma da manhã, dei um oi, dormi de cansaço, não conseguia falar, e eu fiquei uns oito anos sem saber o que acontecia na minha família. Eu não sei. Casamentos, divórcios, primos. Nesse nível. Afiliado. Eu tenho um afiliado, que, inclusive, é um menino que eu tenho muito carinho, que eu não vi crescer, não vi nada. Então, você tem desequilíbrios quando você tem... Quando você decide, na verdade, que talvez a sua família não seja a prioridade. Que outras coisas são prioridade. Então, é... Mas vale a pena ser rico. No final das contas, vale a pena ser rico porque várias coisas acontecem. Primeiro, do ponto de vista egoísta, individual, você para de se preocupar com coisas que são sugadoras de energia. Ah, você vai comer, é irrelevante o preço do restaurante que você está. É irrelevante o preço da conta de luz. É irrelevante o preço de várias coisas que tiram o sono da maior parte dos brasileiros. Quando você chega nesse nível que o conforto, o dinheiro que você paga para ter conforto, ele é irrelevante, é foda, entendeu? Só que daí o segredo é não ser gato gordo e falar assim, ah, então está resolvida a minha vida. Porque daí tem um segundo passo do ser rico, que é... E tem muita gente que diz como um clichê, mas para mim é extremamente verdadeiro, que é... Quem eu estou ajudando? Na verdade, quem eu estou enriquecendo? Né? Enquanto eu enriqueço, quem que eu estou enriquecendo junto? E não só de dinheiro, mas de perspectiva, de mentalidade, de consciência e de visão de mundo. Tem um cara, o Tiff Haberker, você já leu o livro dele? Não conheço, não. Os Segredos da Mente Milionária. Já viu esse livro, né? Puta Best Seller. Ele tem uma passagem que ele fala assim, eu não lembro, são 17 itens lá no livro dele. Ele fala assim, olha, você realmente está caminhando para a riqueza quando você vai num restaurante, pede um prato e não olha o preço, cara. Exatamente. E isso muda a vida, cara. Cara, isso muda a vida. E isso muda a vida.